Estamos aqui na Cristal Pet Shop com o Sr. Marcos, que vai falar um pouquinho sobre esta loja maravilhosa que temos aqui no Jardim São Marcos. Boa tarde. Boa tarde, tudo bem? Bem. Opa, conta falar um pouquinho sobre a sua loja aqui, o que nós temos aqui dentro da sua loja, o que vocês fazem para o cliente que chega aqui no final do que vocês... A Cristal Pet Shop é especialista nas melhores criações no mercado e nós trabalhamos com boa idosa. E temos atendimento também do veterinário, sob consulta, atendimento domiciliar, trabalhamos com acessórios, animais em geral. Eu estou vendo aqui que vocês têm uma grande quantidade de ração. E as pessoas, cada um que vem aqui procurar, ele procura uma ração específica ou tem uma ração específica para cada caso? Aí nós atendemos olhos do cliente. Eu tenho um cliente que é raça específica, com a de acordo com a necessidade dos clientes. E vocês atendem até que raio aqui? Qual é a distância? Qual é o raio que vocês atendem aqui para entregar o cachorro? A gente vai fazer, a planta, o bote. Nós temos aqui cachorro que vem até de campinas, de vinheiros. Normalmente para retirar o animal, é próximo da Cristal Pet Shop. Você está querendo? Com certeza, tanto o cliente como o seu animal. Os dois já bem encantados. O que está distante? Para os nossos públicos, o senhor poderia dar o endereço para o telefone da loja? A Cristal Pet Shop está na José Carlos Serrati, número 82, que a gente está disposta ao supermercado do ASP. O telefone da via 392-6227. E para você que quer cuidar do seu cachorro, vem a participar o Pet Shop e se farei aqui com o seu marco. Obrigado pela sua atenção. Um prazer para o seu marco.